Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos com o American Truck Simulator Não, não é o Euro Truck Simulator que nós jogamos em live Ah sim o American Truck Nós vamos jogar a campanha normal Eu acho que eu irei colocar alguns mods gráficos Mas beleza Então vamos lá, esse é o nosso caminhão Já fizemos o tutorial Eu não lembro muito bem como joga Mas tudo bem Vamos ver Eu quero o maior preço possível Sacramento, oferta e expira em 3 horas Ok, então 7 horas Vamos lá para Carson City, Nevada Saindo de Sacramento, Califórnia Que é aonde eu selecionei O... Que é o nosso A nossa central, tá Então vamos lá, o que é isso aqui Ah tá, são filtros Então vamos pegar Este trabalho Eu coloquei Todos os acidentes no máximo Chuva no máximo Tudo no máximo Para ter chance de aparecer um monte de coisa Tá Pessoal, eu estou lembrando como Eu ainda vou lembrar direito como jogo o jogo Tá Deixa eu ver o caminhão Eita, caminhãozão bonito Tá Eu vou lembrar direito ainda como jogo o jogo Estou jogando no teclado e no mouse Eu não irei jogar no controle Tá Eu não irei jogar no controle Pera aí Que é a nossa nova mensagem Novos caminhões da Kenworth A venda Ok Tá Nós não É Não vou jogar no 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 Como é que era aqui? Não, F4 Ajuste de retrovisor Capô eterno Capô de jeito Era isso Era o F1 Não, era o F2 Isso, era o F2 Eu quero as duas câmeras Tá Eu não vou jogar no controle É Eu não sou pró nesse jogo Enfim Os episódios sairão uma vez por semana Tá Ou duas vezes por semana Depende Depende muito de muitas coisas É Vamos controlar a seta aqui Então vamos lá Não tem ninguém querendo passar em minha frente Caramba, cadê o Ah, tá Pera aí Pera aí Ah Nossa Pera aí Ah, bom Eu pensei que o volante tava de ponta cabeça Né Então vamos lá Eu quero esse aqui Que é melhor Nesse caso é melhor Nós temos Algumas horas Para Levar O nosso querido caminhão Até o local De partida Eu acho que vou colocar alguns mods Como eu disse Mas só gráficos Que aumenta A distância de renderização Isso e aquilo O jogo ele tá no máximo Eu posso colocar uma certa É É Como é que eu posso dizer É uma certa Um certo limite de renderização Para aparecer melhor Tá Ah, eu tenho que pegar a direita Pera aí Eu coloquei As setas no mouse Eita E eu prefiro o American Eu acho que eu vou preferir o American Truck Simulator Porque eu não gosto muito da Europa Eu prefiro mais As Américas mesmo Tá Vocês me falem também Assim Quais tipos de câmera Que vocês preferem Se vocês preferem A interna A externa É Se deixa a música Ou se não deixa a música Entendeu É Como que mais ou menos Será a gameplay Bom Nós iremos fazer os contratos Nós não vamos cortar Tá Nós não vamos apelar Tá Acho que talvez 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 a única coisa Que a gente faça Ou é desativar a multa Que aí realmente já muda Algumas coisas do jogo Ou pelo menos Duplicar ou triplicar o dinheiro Porque parece que é bem difícil Eu não sei Nós vamos ver ainda Aumentar o tráfego também Eu gosto de mais desafios Sabe Mas de qualquer maneira Vamos tentar evitar É Tomar multa Entre outras coisas Speed limit Cadê 55 55 Eu não sei Eu não vi Eu acho que não Porque eles estão Bem mais aptos que nós É Mas assim É É isso Tá Então nós vamos conversar Vamos ver aqui Uma Uma agradável passagem Pela noite Se vocês quiserem Eu deixo algumas Algumas músicas Mais Mais É Mais características Ou um pouco mais baixo Depende Sinceramente Eu não ligo Eu não ligo muito Para a música Opa já estou acima da velocidade Eu acho que é 90 né Eu não estou vendo Aquilo ali não é a quilometragem Aquilo ali é a rodovia Como é que é a velocidade de cruzeiro? É o L? É o L Não não é o L O L é o farol C É o C Cruiser Speed Que ele mantém a velocidade média Então nós vamos manter aí A 78 km por hora Tá Coloquei dólares americanos Que é o que tem Nós temos uma curvinha Meio fechada ali Eu vou manter 78 mesmo Não precisamos Tombar o caminhão Mas Né Eu estava pensando em trazer Esse jogo em live Talvez eu faça o seguinte O primeiro episódio Eu trago em vídeo Ou eu posso trazer Tanto em vídeo Quanto em live Tá As lives Vocês já sabem onde serão Não será no YouTube É Mas fiquem ligados Lá no canal da Twitch Tá Ô meu amigo Ô Dá seta aí Tá precisando acelerar um pouquinho Ô velocidade de cruzeiro Na verdade Esse jogo aqui Eu acho interessante Ser em live É Sei lá Amanhã Sábado É Eu vou lançar esse vídeo aqui Amanhã Pronto Amanhã Hoje No caso É Meio dia Então Eu estou tentando acelerar um pouco Mas você não me permite Então eu vou fazer o seguinte Esse vídeo não será muito longo É pra avisar que ele Eu também jogarei em live Na Twitch Vocês sabem né Cadê eu Ali ó Ah Velocidade de cruzeiro Tá ali embaixo No painel Perfeito Tá aqui ó Ela fica anunciada aqui Nosso caminhão Não é muito fuerte Meu amigo Eu preciso Preciso passar aqui Eu posso Muito obrigado Com licença aí Fera Este Este trambolho Está na minha frente Por que eu estou a 44 km por hora? Fica pra trás aí Beleza Vamos acelerar Está muito devagar Precisamos completar logo Tá Precisamos completar logo Este Este trajeto Eu gostava de não usar Ah tá ali 89 km por hora 89 Entendi Eu gostava de não usar Velocidade de Limite de velocidade Era legal que você fazia as entregas mais rápidas Caramba Mas eu estou Subindo a serra aqui Bicho Eu vou deixar cruzeiro 49 Vai Então Eu acho um jogo bem legal Só que Este jogo aqui Eu prefiro em live Porque enquanto nós estamos dirigindo Eu estou interagindo com o chat Então já é diferente Então eu acho que realmente Este aqui será para live E quem quiser participar Já sabe né Ah Fox Mas como que eu sei que você está ao vivo Bom Dá um follow lá No canal da Twitch E geralmente nós avisamos Por Facebook E Twitter também Ah mas Fox Eu não sei Eu não tenho esses canais Eu não sei Se você apertar em descrição De qualquer vídeo Você vai descobrir Tá E aí Como este jogo Ele é um jogo mais passivo Basicamente É Então podemos Vocês chegam lá A gente fica conversando Trocando uma ideia E por aí vai Tá Fazer o que a gente fazia normal Ah mas por que não live no YouTube Perdão Por que não live no YouTube Então Porque o YouTube Ele é um pouquinho Diferente A média que eu estou Mantendo no YouTube É de São de vídeos E não de live Quando você faz live É outra coisa Então já foi Mais ou menos Aí A A época que nós fazíamos live No YouTube Tá Porque a live É complicado Por exemplo O cara entra e sai Acabou Agora se eu lanço o vídeo Você viu que eu lancei o vídeo É uma coisa nova É o que você conhece Você pelo menos Fica um pouco Até Até Sei lá Até você querer ali Filhão Velocidade cruzeiro Você freio Pera aí Filhão Não é assim não Vou colocar 80km Tô saindo aqui Pronto Agora sim Então a live Ela tem Ela te dá parâmetros Meio errado Tá Então Para manter o padrão O padrão que estamos fazendo hoje Eu prefiro que as lives sejam lá Eu não gosto da Twitch Já vou deixar isso bem claro Tá Eu não gosto por outros fatores Não é porque eu odeio ela Não Mas eu acho que ela poderia melhorar E muito Mas O Youtube será para vídeos Tá E eu posso trazer vídeos tranquilos Eu sempre estou respondendo comentários Não tem nenhum problema Então não tem esse negócio também de Ah mas a live é interação E aqui você interage Não mentira Eu sempre interajo Pode perguntar aí A gente vai responder Se tiver coisas para responder em outros vídeos Eu vou responder em outros vídeos Entendeu Na verdade eu sempre estou fazendo vários vídeos agora Principalmente longos E sempre estou respondendo Conversando várias coisas Então sempre que vocês quiserem Ficar ligados aí No que estão acontecendo É só vocês Se tocarem nos vídeos aí Tá Então assim Esse jogo nós traremos em live Porque eu também acho um jogo mais Relaxante Vamos dizer assim Tá Tinha um controle lá para jogar Mas eu vou jogar no mouse Que eu acho melhor Tá O mouse Eu prefiro muito mais o mouse Que ele é mais sensível O controle é legal Porque ele faz o volante Voltar a posição do analógico Quando você solta ele O mouse não O mouse se você deixar Ele vai virando Por isso que Requer um pouco mais de prática Manter o caminhão alinhado Entre outras coisas Tá Mas eu acho bem divertido Então assim Vamos fazer uma ou duas corridas Dependendo do tempo Eu vou lançar no sábado E assim Saibam que as lives Serão à noite Tá Provavelmente vai conflitar Com algumas coisas Que vocês assistem Se vocês assistem live Provavelmente Mas meu amigo Sinto muito Eu estou lá para fazer as coisas E não para ficar É... Atraindo gente Quero simplesmente jogar E trazer Conteúdo para vocês Assistirem Bom Opa 129 Opa É agora Eu não vou passar De 90 mesmo 129 km per hour Ou 65 milhas Ali né Speed limit 65 milhas Relaxa Não vai tombar Apesar que eu preciso Pegar a média Mas já mudou De novo Eu vou deixar 100 Aí 100 são Pronto Mas já mudou Aquele trecho Com uma curva Eita Opa Olá 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 Ih Meu camarada Dropou aí O O Material aí Que isso hein Parece Motorista Principiante Que não sabe dirigir Eu gostaria Que os mapas Fossem tamanho real Mas aí Aí já é demais Né meu amigo Aí já é demais Então vamos dirigindo É Cansa um pouco Tá Pode não parecer Mas cansa um pouco Porque o controle No mouse Ele é Bem chatinho Claro que se eu Tivesse um volante Se eu tivesse Uma É Os pedais Certinho Com certeza Eu jogaria com eles Mas eu não tenho E não vou comprar São muito caros Gente São muito caros Depois de desconto Eu pago aluguel Sinto muito Fazer o que né Vida de adulto é assim né Eu gosto de adulto é bom Bom Mas assim Vocês estão cientes Será isso Tá Até porque Querendo ou não Sinceramente Esse jogo Pra fazer em vídeo A não ser que você esteja Bem É A não ser que você A não ser que você faça Um sem comentários Eu acho que ele Fica legal Eu acho que eu vou Fazer isso Quer saber Eu vou pegar uma Corrida longa Vou pegar uma Corrida bem longa Aí Eu vou Vou trazer um vídeo Desses assim Sem comentários A noite Dirigindo a noite Vou colocar alguns mods Ó Vamos para Carson City Chegamos Carson City Vou manter Cruzeiro de 80 É Então Vou fazer um vídeo Desses a noite É Pra relaxar Sem comentários Aí eu também Não preciso ficar falando E eu posso descansar Dirigindo Porque eu gosto Desse jogo Eu acho ele muito legal Acho ele relaxante Sabe Pra ir reto É Beleza 35 de novo Então é mais ou menos isso Ah, mas você vai jogar online Ah, mas você vai fazer Cara Eu fico na minha Eu não preciso jogar online Não farei isso Sei lá Ih, foi enquadrado Hein Foi enquadrado Aí não 90 tá bom 90 tá bom Vamos lá Porque eu gosto desse jogo Por essa Por esse esforço Que eles fazem Vou tentar colocar mods De carros De outros Outros caminhões Eu não sei Mas De gráficos É certeza Aumentar o tráfego Aumentar o tráfego também Porque Aumenta um pouquinho A interação Um pouquinho nada Aumenta demais A interação no jogo Né Aí nós vamos comprar Nosso caminhão Fazer tudo certinho Ah E esses vídeos Eles virão para o YouTube? É Específicas Mas ele fica disponível Lá por 2, 3 meses Na Twitch Tá 129 Kilómetros Per hour Só que estamos Em subida Né Então acho que Não vamos conseguir Acelerar tanto Assim Cara Gostei Sinceramente É melhor que o Euro Eu Eu prefiro American Truck Porque pelo menos Eu conheço a cidade Quer dizer Nunca fui para lá Óbvio Mas eu assisti Tanta série Isso e aquilo Que é interessante Que nem Sacramento Sacramento Na Califórnia Se eu não me engano Né Ele é Por causa da série The Mentalist Que é muito 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 boa Então eu falei Opa é aqui mesmo Filhão Bora Vamos para Kansas Vamos para Las Vegas Nova York Bora Pelo menos eu conheço E não Ah vamos para a França Você não quer fazer o que em França Cara Eu quero falar torto em França Oxi Eu hein Eu queria do Brasil E tem o mod do Brasil Só que se eu não me engano Tinha que fazer Downgrade do jogo Tinha que fazer uns negócio Sei lá E eu não iria para o Rio Tá Mas eu iria chegar em São Paulo Eita Eu queria que alguém pegasse E fizesse A escala real Cara Do estado Ia ser muito Novo Imagina a escala real Do estado de São Paulo Caraca Caraca Ia ser muito legal Posso virar aqui à direita Posso Opa Dando aqui à direita Cara Esse jogo Dá o pulso Ah Tá no acostamento Que isso Que isso E aí seu guarda E aí seu guarda Xerife Por favor Saia da frente Não Peraí Por favor Saia da minha frente Suma daqui É Vamos ter que ficar Na esquerda mesmo Mas nosso caminhão Não é muito potente Né Preciso de um caminhão Que tenha Motor de 7.800 cavalos De potência Uh Quase bati Eu não tinha visto Quando eu vi Já estava em cima da hora Saída 43 Meu amigo já dirigiu Lá fora Ele falou que é Muito bom Você pode correr Pra caramba As estradas São boas É Querendo ou não Né Gente É outra coisa Lá É outra coisa Mas não reclamo Daqui não Cara Aqui é cheio De buraco É muito da hora É adrenalina Na pista Adrenalines Adrenalines Nós vamos virar Aqui a direita Eu já estou Com o piscarleta Ligado lá Da Da Outra esquina Não Lá Da Da Outra estrada Opa Ah Pensei que era Contramão Então vamos lá Para a baliza Eu sou o mestre Das balizas Aham Tá beleza Então Cadê Eu acho que eu passei Olha que da hora Esse caminhão Barulhento Olha que da hora O barulho Muito louco Aonde você precisa dele Vamos lá No máximo Ah não Não Pera Não Não Tá de sacanagem Comigo Esse aqui É fácil Cara Esse aqui Pelo amor de Deus Meu amigo Ó Esse aqui Ó Seguinte A gente vem aqui Ó Beleza Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fica esperto Ó Ó Ó A gente vira um pouco o mouse aqui Ó A linha A linha Acerta Ó Ó Ah mas Foca Você tá inclinando muito Calma aí cara Calma aí Agora nós vamos jogar um pouquinho a frente do caminhão Para A esquerda A esquerda Tá alto Tá muito alto Não Eu esqueço que os controles estão reversos Pera Pera É É na verdade É que assim Calma tá gente Eu não me lembro Como faço as coisas Tá Então Eu tenho que virar Pra cá Certo Tem bastante espaço ainda Ó Se fosse pra estacionar lá Se fosse pra estacionar lá Eu já teria estacionado Eu na verdade Eu deveria ter feito a curva bem mais aberta né É Eu deveria ter feito a curva bem mais aberta Não É A não ser que eu faça aqui Eu posso tentar dessa maneira Não É É É Que o A câmera tá ao contrário Eu me confundo na hora De dar a De colocar a marcha reta Beleza Agora Pera Calma Calma Beleza É É Que tem que ir devagar Porque aí ele faz a curva melhor Se acelerar muito Ele vira na mesma velocidade Só que não vira tanto Agora a gente pode jogar a carga um pouquinho mais pra cá Lembrando Faz tempo que eu não jogo isso aqui Tá Então segura aí a As críticas aí Pela lógica Eu posso jogar Eu posso colocar a traseira do caminhão ali Não filhão É pra frente Pera Devagar Vira logo Esse caminhão aqui não vira nada Não Até me acostumar de novo Vai ser Vai demorar um pouquinho Deixa eu alinhar um pouquinho Calma Relaxa que melhora Relaxa que melhora Agora Agora é só uma questão de alinhar Nossa Que barulheira Meu Deus Ô Motorista de caminhão Deveria usar aqueles Abafadores Mas aí Como é que eles iam Ouvir a sinalização Eu voltei a estar com a zero aqui Ah Não Vamos virar pra cá Vai filha Vira esse volante Não vai tanto pra Isso Aê Agora sim Aê Não Não Já era pra eu ter alinhado Já Calma Vai filho É como eu disse gente Eu não lembro Eu não lembro Vai demorar um pouco Tá quase lá Eu vou inclinar um pouquinho Mais o caminhão Não Até eu realmente lembrar Todos os controles Será um pouco demorado Tá Voltou O caminhão O caminhão aqui Não vira nada Peraí Peraí Eu me lembro Que Eu me lembro Que isso aqui Era bem chatinho De fazer Peraí Eu vou ter que virar pra cá A linha ali Se eu for aqui pra frente Eu não vou conseguir jogar ele Ah Dá sim Dá sim Dá sim Só preciso de um pouquinho De espaço pra passar aqui É que eu me lembro Que eu conseguia mover Eu conseguia mover A frente do caminhão Tão bem Que a carroça A carroceria Ela basicamente Ela ficava em cima Do local Entendeu Basicamente Mas eu não tô mais conseguindo Fazer isso não Não sei Eu não tô conseguindo mais fazer isso Eu me lembro Que eu conseguia fazer Eu acho que não Não viu Colocava no controle invertido Mas O que Peraí Peraí Hã Seção invertida Não Ali ele tá falando Que eu jogava com controle invertido Eu não lembro disso Ai ai Voltei a estacar zero Basicamente Na verdade a carroceria Tá Tá alinhada É que na verdade É que na verdade é o seguinte Também tem o esquema De você esperar A direção da roda A direção do caminhão Ficar certa Antes de começar a acelerar Então por exemplo Se eu quero virar A roda pra cá Eu espero Parado Ai eu me movo Eu estou cometendo o erro De fazer isso Enquanto está em movimento Tá Então por exemplo Aqui Aqui eu quero inclinar um pouquinho O caminhão Agora eu paro Ó Espero Ai Eu acelero Alinho Agora eu vou um pouquinho Pra trás A carroceria tá indo Opa Alinho um pouquinho Assim Ótimo Agora deixa a frente Do caminhão Dá um pouquinho Pra cá Eu sei que não precisa ser perfeito Tá Que o jogo ele vai contabilizar Do mesmo direito Agora sim Alinhou Tudo pra trás É É não Tá certo É aqui mesmo Ainda tá um pouquinho torto Aí Alinho aqui Aí Tá vendo Eu paro Aí Pronto Eu sei Demorou Mas é a vida Né Fazer o que Ela é bonita e é bonita Excelente Toma Na sua fuça Bom Ok Então eu vou fazer isso Pessoal Eu vou jogar esse jogo em live Que ele é melhor pra live Tá Ele não é tão parado Assim Beleza Então assim pessoal Muito obrigado a todos Por ter Mas é óbvio A carga de água Eu vou fazer isso em live Espero que vocês tenham gostado Eu sei que demorou um pouco Mas é normal É normal Faz tempo que eu não jogo Então beleza pessoal Então muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas Críticas Compartilhadas Que seu canal Fica a cargo de vocês Lembrando que faremos Essas lives Desse jogo na Twitch Tá E vocês podem saber Pelo Facebook Twitter Comunidade no YouTube E várias coisas Então muito obrigado a todos E vejo vocês no próximo episódio Até a próxima Tchau